E hoje nós vamos falar de lançamento de protetor solar. Testei e vim contar pra vocês tudo sobre o novo protetor solar da Neutrodina. A Neutrodina lançou o protetor solar Sun Fresh Hydro Boost FPS 50. Se você acompanha o canal desde o início, sabe que eu sou muito entusiasta da linha Hydro Boost. Desde que chegou o primeiro creminho Hydro Boost, eu já ficava na torcida pra marca trazer mais, porque lá fora essa linha era enorme. E aí foi vindo outros produtos, chegou o creme pra área dos olhos, que eu fiquei muito animada, comprei, testei, tem resenha aqui no canal, tem resenha dos hidratantes. E agora temos o protetor solar Hydro Boost. E nesse vídeo eu vou te contar se o novo protetor solar Hydro Boost é pra todo mundo. Você que mora em uma cidade quente, tem pele oleosa, será que funciona pra você? Você que tem pele madura, será que vai funcionar? Vou te contar tudo nesse vídeo. Neutrodina Sun Fresh Hydro Boost vem nessa caixinha e nessa embalagem diferentona com esse aplicador. E aproveitar que já apertou aqui, ó, já quero falar de um detalhe importantíssimo. A minha expectativa com essa linha, quando eu vi o lançamento antes de comprar, era fluidez. Já imaginava que era um produto muito fluido e muito hidratante. Hydro Boost é uma linha que tem como carro-chefe a hidratação. A hidratação com ácido hialurônico. Então eu já esperava hidratação e fluidez. E olhem isso, gente! Ele é muito fluido. Tão fluido que você tem que, ó, agitar muito. Dá pra vocês escutarem aí e pelo barulho, vocês entenderem o quanto ele é fluido. Já, já vocês vão ver aplicação na minha pele, testes. Será que resiste a um treino de musculação? Olha aqui! Fluido, fluido, fluido! Ele tá nessa categoria de protetor solar bem fluido. E já viram aqui na minha mão, gente, a espalhabilidade? Como ele espalhou rápido? Vocês vão ver no meu rosto com mais detalhes. E como a Neutrodina apresenta esse produto? Como um protetor solar inovador. Desenvolvido para proporcionar uma proteção ampla e eficaz. Contra os danos causados pelos raios UV, luz visível e poluição. E ainda em relação à proteção solar, a Neutrodina tem uma tecnologia própria, patenteada. Chamada Helioplex SL. Que garante muito alta proteção solar, enquanto cuida da vitalidade da pele. Eu amo ativo de skincare. E esse protetor solar é enriquecido com os ativos mais queridinhos. Começando com ácido hialurônico, que é o carro-chefe da linha Hydro Boost. E aqui na descrição, a Neutrodina diz que o ácido hialurônico vai entregar hidratação profunda por 12 horas. E temos também Niacinamida. Niacinamida é um ativo muito bom. É quase o faz-tudo do skincare. Por quê? Niacinamida uniformiza a pele. Vai te ajudar com tons desiguais, manchas. Muitos produtos para melasma, para manchas, são concentradíssimos em Niacinamida. Niacinamida também ajuda no controle da oleosidade. Também ajuda na hidratação. E muito mais. É um ativo muito completo. E aí, gente, nós temos quem? A vitamina C. A fórmula do Hydro Boost traz vitamina C, antioxidante poderoso e também vitamina E. Então, uma fórmula muito hidratante e vitaminada. E agora que eu apresentei para vocês os ativos, a proposta, eu quero que vocês vejam a aplicação na minha pele. E aí, gente. É um protetor solar muito hidratante. A característica principal dele, pelo que vocês viram aí na minha pele, é hidratação. A sensação sensorial que ele entrega na pele é o sensorial de um hidratante muito potente. O que confirma aquela primeira característica que a Neutrodina colocou para a gente. Que o ácido hialurônico hidrata profundamente por 12 horas. Assim que você aplica, fica aquele vício de hidratação, de sérum, de ácido hialurônico. Mas depois ela fica com o sensorial melhor ao toque, mas continua viçosa. Aquela pele bonita, aquela pele hidratada, aquela pele viçosa. Então, é um protetor solar para quem gosta dessas características na pele. É um produto voltado para hidratação em todos os aspectos. Inclusive no sensorial. O sensorial é de pele hidratada. E já ressalto aqui um benefício, uma característica. Que é ele poder ser usado como um primer hidratante. Um primer que dá um up, um glow na pele antes da make. Então, ele vai servir para você que tem pele muito oleosa e gosta de pele mate? Não. Vai funcionar para você que tem pele muito oleosa e mora em cidade muito quente. E por morar em cidade muito quente, ao longo do dia, a sua pele vai brilhando, não é? Você vai querer começar um dia com um glow já na pele? E aí depois vai vir todo aquele brilho que o calor, o tempo da sua cidade causa na sua pele? Vai querer? É nisso que você tem que pensar. Ele já vai dar largada com o glow. Ele já vai te entregar uma pele radiante. Mas, se você tem pele muito oleosa, ainda para você, esse aqui, o Sun Fresh Derm Care, vai ser a melhor opção. E o Sun Fresh Derm Care que eu gosto de indicar é o FPS 70, mas eu não tinha embalagem aqui hoje. Por quê? Tanto o FPS 30 quanto o FPS 70 entregam uma pele sequinha assim igual. Aqui no canal tem até vídeo comparando as duas versões. Então, se a pele vai ficar em relação ao sensorial igual, vamos comprar o que protege mais, né? Que é o FPS 70. Então, para você dar pele muito oleosa, continua com esse aqui, ó. Agora, se você tem pele madura, vai ser o seu protetor solar. Por quê? Hidrata, gente. Revitaliza a pele. Fica muito bonita. E, para você que tem pele madura, fazer maquiagem, você não pode mais. Eu estou falando da minha experiência. Eu, hoje em dia, mesmo tendo pele oleosa, eu não posso mais deixar a minha pele muito mate para fazer maquiagem. Por quê? Se não, a base vai marcar, vai craquelar. Eu vou ficar aparentando mais velha com a maquiagem. Então, hoje em dia, antes da maquiagem, eu gosto, sim, de um primer que deixa os poros fechadinhos, mas eu gosto de hidratação. Porque eu sei que a minha pele, hoje em dia, por ser uma pele madura, pede, né? Pede mais hidratação. Então, peles maduras, ó, testem. Vocês vão gostar. Em relação a essa questão dele ser invisível, tem outros que entregam isso de forma melhor, tá? Porque no começo aqui, olha, ele dá um negócio, uma esbranquiçada, e aí você vai espalhando. Ó. Se você espalhar mal espalhado, ele vai demorar a sumir. Mas se você espalhar direitinho, até que some. Eu não sei uma pele mais retinta como que seria, tá? Ele não gruda no pelinho. Vocês viram que na aplicação eu voltei várias vezes, assim, na sobrancelha, né? Pra carregar mais a região, pra ver se iria grudar. Então, eu creio que vai ser tranquilo pra quem tem barba. Em relação à resistência, eu achei ele bem resistente. E nessas imagens que eu gravei pra vocês pós-treino, e meu treino foi pesado, tava quente. Ele não escorreu branco também. Eu só vi uma pontinha branca aqui, olha. Eu não sei se é porque na hora que eu passei aqui eu não espalhei direito, mas tinha uma pontinha aqui, mas era mínimo, gente. A dignidade, se eu estivesse ali numa academia, suando, e tivesse que vir embora pra casa, eu não passaria vergonha. Não tinha resíduos brancos. Então, eu achei ele muito resistente ao suor. Pra mim, ele entregou bem dentro do que eu esperava. Eu esperava muita hidratação, linha Hydro Boost, fluidez, bem fluido, fácil de espalhar. A pele fica iluminada, a pele fica bonita, pele de vitamina C, pele de quem cuida bem. Eu gostei. Porém, nem todo mundo gosta dessa pele assim. E aí, se você tem pele muito oleosa ou gosta de uma pele mais sequinha, você vai pra esse aqui, ó. Ah, e o preço? Quando foi lançado, ele tava aí na faixa de 80 reais. Tanto que eu esperei. Segurei à vontade. E eu comprei, sabe de quanto, gente? 55 reais. Então, é um produto que ele tende a ficar nesse preço aí de 55. Vou deixar o link pra compra aqui embaixo, caso você não tenha na sociedade uma farmácia que venda esse produto. Aqui tem link pra você comprar online. Mas agora eu creio que o preço dele vai ficar aí nessa faixa. E se você gostou desse vídeo e até agora não deixou seu like, não saia se deixar pra mim um like, um joinha, compartilhe com seus amigos que amam skincare, amigos que estão em busca de protetor solar. Se inscreva no canal pra mais vídeos. Vai vir aí pra vocês comparações, resenhas de outros produtos. Tá vindo muito conteúdo bom nesses próximos dias, viu, gente? E me siga no Instagram e no TikTok. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti